DJ Satin DJ Satin O canalhão Ela é má influência pra suas amigas, balada e bebida, ela gosta de seu hobby Job ela faz só pra tirar uma onda, tem bobo que pague de graça, não fode Ela viaja o mundo, tem vida de luxo, mas se vem na favela, ela se revela Fode, fode no barraco, bomba é que os menor da sua, jique bota nela Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela é má influência pra suas amigas, balada e bebida, ela gosta de seu hobby Job ela faz só pra tirar uma onda, tem bobo que pague de graça, não fode Ela viaja o mundo, tem vida de luxo, mas se vem na favela, ela se revela Fode do barraco, bomba é que os menor da sua, jique bota nela Ela fode, fode no barraco, bomba é que os menor da sua, jique bota nela yeon DJ Satin Fode, fode, fode a minha buceta, até tu me ver gozar diga assim azul diab mig, manda pix pra me sentar Fode, fode a minha buceta, até tu me ver gozar Fode, fode, fode no barraco, bom é cruz, menor dá sua, gica, bota nela DJ Satin DJ Satin, caralho